Oi pessoal, tem início nesta sexta-feira a primeira edição da semana Lixo Zero em Santos. Serão realizados debates, palestras, oficina de compostagem, feira de trocas e produtos orgânicos e ações de limpeza de praia, entre outras atividades. As doenças cardiovasculares são as principais causas de morte no mundo. E para atualizar o Corpo Técnico de Rede de Urgência e Emergência de Santos e demais cidades, a Secretaria Municipal de Saúde promove nesta sexta o primeiro fórum Tempo é Vida, no auditório da Receita Federal. O programa de jornada ampliada Escola Total e a Comunidade Santista ganharam o espaço Luan Oxiro, com brinquedoteca e biblioteca para aprendizado e diversão no Complexo Ribolsas, na Ponta da Praia. Até a próxima!